Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou dar prosseguimento à série Contra Golpe, compartilhando com vocês mais um tipo de golpe que é muito comum nas vendas online. Você envia um produto novo, lacrado, perfeito para o comprador, então ele recebe o produto e alega que o produto está com algum tipo de defeito, está faltando alguma coisa, ele alega qualquer coisa só para poder devolver o produto. Ok, você aceita a devolução, principalmente se o pedido foi feito dentro dos 7 dias que o comprador tem direito de devolver por qualquer motivo que seja, você aceita a devolução. Quando você recebe o produto, você toma um susto. Às vezes você enviou um celular, suponhamos um iPhone 11 novo, lacrado pessoa, e a pessoa te devolve um iPhone usado. Talvez está numa caixa completinha, mas é um celular usado, com algum tipo de defeito. O que fazer nesse caso? Se você abriu e viu isso e constatou o problema só depois de aberto, você vai estar com um problema muito grande para provar que o que você recebeu não foi o que você enviou. Porque a plataforma, a Shopee, o Mercado Livre ou qualquer outro marketplace que seja, vai pedir que você prove que você recebeu um produto diferente do que você enviou. Você já parou para pensar nisso? Como você vai provar para a plataforma que você recebeu um produto diferente do que você enviou? Primeiro, grave toda devolução que você receber. Eu pratico isso na minha empresa. Toda devolução é gravada. Você pega o teu celular, não precisa ser uma gravação profissional, pega o teu celular. Só não pode ficar chacoalhando, se é uma coisa muito amadora também, né? O ideal é que alguém grave enquanto você faz a abertura da caixa. Grave, não faça pausas durante a gravação, senão o teu vídeo perde a validade. Tem que ser um vídeo direto, sem corte nenhum, sem edição. Então você grava a abertura, mostra como você recebeu o produto para que fique comprovado que é um produto diferente do que estava anunciado. De preferência, é bom também que você grave a embalagem, até para ficar evidente a diferença do produto. Porque você grava que você está enviando um produto novo, lacrado, e depois você grava provando que você recebeu um produto diferente do enviado. Só que aí tem um extra que é infalível para você provar que você está falando a verdade. Você, vendedor, provar que você enviou um produto e recebeu outro. Qual que é o fiel da balança nesse caso? É você usar um selo ou um lacre no seu produto. Você colar no seu produto um lacre de segurança ou um selo holográfico. Porque se a pessoa enviar para você um produto idêntico ao que você vendeu para ele, mesmo que seja um produto usado, por exemplo, você vendeu um produto usado e recebeu um produto usado, mas com defeito. Você colocando um selo ou um lacre nesse produto, quando você receber, você vai simplesmente mostrar no vídeo da abertura da caixa. Aqui, olha, esse não é o produto que eu enviei porque não tem o selo que eu mostrei no primeiro vídeo. Ou se você não fez um vídeo gravando o empocotamento, se você tiver uma foto no seu anúncio mostrando esse selo holográfico, ou esse lacre, já é o suficiente. Então, faça esse investimento no seu negócio. É um investimento muito barato e é uma segurança muito grande que você tem, principalmente você, vendedor, que vende produto usado e que tem uma quantidade muito grande de devolução e de tentativa de golpe, que, por exemplo, acontece muito no celular. Vem aqui na Shopee mesmo. Aqui eu já olhei, tem muitos vendedores oferecendo esse produto. Aqui, por exemplo, olha, tem vários vendedores oferecendo o selo holográfico para você colocar. Esse aqui é interessante porque ele já vem numerado. Então, é um selo com numeração para você saber que aquele selo é daquele produto. E também tem o lacre casca de ovo, que é aquele adesivo que você cola e é impossível da pessoa retirar sem destruir o selo. Então, é outra opção muito interessante de segurança que você pode usar no seu produto. Só que atente ao fato que você não pode estar colando esse lacre ou esse selo no pacote, na embalagem, que vai ser descartada. Por exemplo, se você colar no plástico que envolve a caixinha do celular, não tem como você provar nada, porque aquilo vai ser descartado de qualquer maneira. Esse selo ou esse lacre, ele tem que estar fixado no produto em si. Então, aí já tem um problema. Por exemplo, no celular, você vai ter que retirar a película de plástico da caixa para poder estar colocando esse lacre no celular. Geralmente, quem vem de celular, retira a tampa do celular, retira a bateria e coloca esse lacre de casca de ovo debaixo da bateria. Se você abrir o seu celular, se for possível abrir, você vai verificar que muitos vendedores fazem isso. É a melhor maneira de você garantir que você vai receber o produto que você enviou. Existem produtos que isso não é possível. Por exemplo, há celulares como o iPhone, que você não pode simplesmente abrir e colar isso nele. Então, você vai ter que criar maneiras alternativas de solucionar isso. Por isso, eu peço a ajuda de você, vendedor, que já pratica isso, já coloca o selo no produto, coloca aí no comentário como que você afixa esse produto no seu produto para ajudar os outros vendedores a optar por esse modo de segurança da melhor maneira possível. Porque eu sei que os compradores não vão gostar, por exemplo, que você colhe um selo holográfico na tampa do celular, em algum lugar visível. Então, para quem já manja e já faz isso há muito tempo, por favor, deixe as suas dicas aí nos comentários para a gente compartilhar conhecimento e reduzir ao máximo as brechas que esses golpistas encontram para poder ficar fazendo palhaçada e ficar brincando com gente que está tentando trabalhar e conseguir o pão de cada dia. Então, eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho